Tudo bem, gente? Fazendo uma análise do que a gente pode esperar para o dia 3 de dezembro, próximo domingo, na grande final da Liga Nacional de Futsal, eu espero mais um grande jogo, um jogo de intensidade, como as duas equipes proporcionam, um jogo de muita qualidade técnica, com o Joinville tendo uma posse de bola muito elaborada, jogadores inteligentíssimos que fazem a troca de passes, que chegam com muita facilidade no gol, que não perdem a intensidade durante todo o jogo, e a equipe da Soeva, que tem jogadores habilidosíssimos, que fazem um bom contra-ataque, que tem também uma boa marcação, e, obviamente, jogadores que fazem um contra um como poucos. Então a gente vai ter, sem dúvida, um jogo muito para frente, um jogo muito pegado, mas um jogo leal, porque as duas equipes têm muita qualidade em ser jogadores. Vem com a gente às 11 da manhã, porque a gente não vai perder, vocês não podem perder esse grande jogo. É um jogo sensacional, porque as duas equipes têm muita qualidade. Valeu? Aquele abraço!